Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Agrofloresta Abundante e se prepare que nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre como é possível planejar e conduzir uma agrofloresta com foco na produção de frutas. Se você gosta de agrofloresta, se você quer saber mais sobre agrofloresta, se você está estudando para implantar sua agrofloresta, se liga aqui nesse canal Agrofloresta Abundante, já deixe sua curtida, se inscreve, pois nesse canal eu vou trazer para vocês todos os assuntos, temas, princípios, práticas e conceitos da agrofloresta no seu sentido mais amplo, de uma forma bem dinâmica para espalhar esse conhecimento aos quatro cantos do mundo, porque o futuro é agrofloresta. Então vamos lá, o tema do vídeo de hoje é Agrofloresta com foco em frutas. De uma forma geral, muitos dos meus vídeos já apresentados nesse canal, Agrofloresta Abundante, já trouxemos vários consórcios com várias frutas, mas eu vou dedicar esse vídeo especificamente a esse assunto, porque o mercado de frutas orgânicos é muito grande, com uma capacidade muito grande de expansão. Então podemos pensar em agrofloresta com foco em frutas nativas, mas isso é um nicho de mercado que ainda tem que ser aberto, amplamente divulgado, porque a maioria das pessoas, os consumidores, não conhecem as frutas nativas do Brasil. Eu acho lindo esse negócio de frutas nativas, mas não vai ser o foco aqui hoje. Nesse vídeo eu vou apresentar uma agrofloresta com foco em frutas, mas comumente consumidas pelo mercado. Então, olha aqui esse desenho, essa proposta de agrofloresta com foco em frutas. Aqui nessa primeira linha superior, temos uma sequência de extrato emergente com médio, sendo o limão tai chi, mamão, pera, mamão, laranja, mamão, pera, mamão, pocã, mamão, pera. E essa sequência vai se repetir na linha. O espaçamento entre essas plantas é de um metro. Lembrando que a pera e o mamão são do extrato emergente, e as outras são do extrato médio. Intercalada com uma dessas plantas, nós temos o abacaxi. Nesse consórcio, o mamão começa a produzir no primeiro ano, e ele sai no quinto ano. Ele sai desse sistema da agrofloresta, né? O abacaxi tem um ciclo de um ano e meio. E as demais frutas enxertadas começam a produzir com três anos, e atingem uma produção bem expressiva com dez anos, né? E na linha do meio temos as espécies de serviço, que são a seguinte sequência. Banana prata, eucalipto. Banana prata, ingar. Banana prata, iglericídia. E essa sequência se repete também na linha. O espaçamento entre essas plantas também é de um metro. E intercalado entre elas temos o margaridão, a mamona e o guandu. E na linha de baixo, é uma linha de consórcio do extrato alto com o extrato baixo. E nós temos o abacate, limão cravo, maçã, limão cravo, lixia, limão cravo, abacate. E essa sequência também se repete na linha. O espaçamento entre essas plantas também é de um metro. E intercalado entre elas tem um abacaxi. O abacate, a maçã e a lixia são do extrato alto. E o limão cravo e o abacaxi são do extrato baixo. No consórcio dessa linha, o abacaxi começa a produzir com um ano e meio. E as demais frutas enxertadas com três anos. A distância de uma linha de árvores até a outra é de dois metros. E nessas entrelinhas, ou seja, nas ruas, podemos fazer o plantio. Ou de braqueária, ou de capim-elefante, ou de mombassa. Para servir como biomassa para as nossas linhas de árvores. E as plantas de serviço, elas devem ser podadas para trazer. Então, os nutrientes e a umidade para as linhas das frutíferas. Normalmente, as podas das espécies frutíferas se dão após o período de produção. E normalmente coincidem com o início ou final do inverno. E a poda das espécies de serviço deve ser realizada uma parte nessa mesma época. Que é a do inverno, né? Para fazer o rejuvenescimento do sistema. E a manutenção da umidade também, né? Para o período mais seco, né? E a outra parte, a gente poda no meio do verão. Para fazer a nutrição para as espécies frutíferas. E agora, vamos ver aqui essa planilha de rendimentos. Ela não está completa. Eu não estou indicando aqui ano a ano o rendimento, né? Quanto que vai render ano a ano. É só para a gente ter uma noção desse arranjo, dessa proposta, né? Com foco em frutas e qual seria o rendimento dela, né? Eu tenho algumas considerações. Eu utilizei a produtividade mais baixa de cada uma dessas espécies. E também peguei esses valores no CEASA. Os valores mais baixos pagos pelo CEASA. Então, assim, logo de cara, né? Como a nossa agrofloresta é orgânica, a gente já poderia multiplicar esse valor por dois, no mínimo, né? E eu também coloquei a produção muito baixa lá. Ela é muito mais que isso, né? Então, eu fiz uma planilha com valores bem baixos. Mas a tendência é ser bem maior que isso. Só para vocês terem uma noção, tá? Então, ó. O abacaxi é do extrato baixo. O número de plantas em uma linha, né? São 100 plantas em uma linha. Essa linha, ela se repete 25 vezes em um hectare. Então, a gente tem 2.500 mudas de abacaxi aí, né? O valor do abacaxi no CEASA mais baixo foi de 6 reais por unidade, né? E então, ó. De receita de abacaxi, a gente poderia ter 15 mil reais. O limão cravo também é do extrato baixo. O número de plantas na linha é de 50. O número de linhas que se repete esse consórcio no hectare é 16. Então, a gente teria 800 plantas de limão cravo nesse hectare. O preço pago pelo quilo do limão cravo é 2,70. Cada planta produz 20 quilos. Então, a gente teria 43.200 reais aí de receita do limão cravo. Eu coloquei a maçã EVA, que é uma maçã adaptada para regiões quentes, né? De climas mais quentes. Ela é do extrato alto. O número de plantas na linha são 16 maçãs na linha de 100 metros. Essa linha se repete 16 vezes no hectare. Então, a gente teria 256 plantas por hectare. O valor do quilo da maçã mais baixo é 7 reais. Uma macieira produz 20 quilos de fruto, né? Então, a receita com a maçã seria de 35.840. A lixia, ela é do extrato alto. Também são 16 plantas numa linha de 100 metros. Também se repete 16 vezes, teriam 256 plantas por um hectare. O quilo da lixia é 10 reais. Cada pé de lixia produz 15 quilos. Então, a gente teria uma receita de 38.400 reais por hectare da lixia, né? Nesse consórcio. O abacate é do extrato alto. Ele também se repete 16 vezes na linha, 16 vezes no hectare. 256 plantas, então, nesse hectare. O preço mais baixo aí do abacate no SEAS é 13,50. Cada pé de abacate produz 30 quilos. Então, a gente teria uma receita do abacateiro de 26.880. Um pé de laranja. O pé de laranja, ele é do extrato médio. A nossa repetição lá que a gente fez são 8 pés de laranja numa linha de 100 metros. Essa linha se repete 16 vezes no hectare. Então, a gente teria 128 pés de laranja nesse hectare. O quilo da laranja está 2 reais. O mais baixo no SEASA. Cada pé de laranja produz 25 quilos. Então, a gente teria uma receita de 6.400 reais aí nesse hectare aí de laranja. A poncã, também, o mesmo espaçamento, a mesma quantidade de plantas. Igual a laranja. O quilo eu coloquei igual também. E aí também dá essa receita de 6.400. O limão tahiti também tem a mesma repetição. O quilo dele é menor, é um real, né? O mais baixo. E aí daria uma receita de 3.200. A badana prata é do extrato médio. Então, na linha ela se repete 50 vezes. No hectare, na distância das linhas 100 metros, ela se repete 25, esse consórcio. Teriam 125.250 bananeiras em um hectare. O quilo da banana está 2,30. Cada bananeira produz 2 quilos. Então, a receita da bananeira aí seria de 28.750. O mamão do extrato emergente, ele se repete 50 vezes na linha. E essa linha de consórcio se repete 16 vezes no hectare. Nós teríamos, então, 800 pés de mamão em um hectare. O quilo do mamão formosa no Ceasa hoje está 2 reais. Está mais baixo, né? Que já teve, foi 2 reais. E cada planta, cada pé de mamão produz 25 quilos. Então, a gente teria uma receita do mamão de 40 mil reais. E a pera, também peguei uma variedade de pera de clima quente, né? Mais quente. Ela é também do extrato emergente. Tem 25 pés de pera em uma linha. Essa linha se repete 16 vezes no hectare. Nós teríamos, então, 400 pés de pera nesse hectare. O quilo da pera é 5 reais. Cada pé de pera produz 20 quilos. Então, a gente teria uma receita de pera de 40 mil reais. Ao todo, então, né? Esse nosso hectare aí com essas frutas consorciadas. Ele produziria 284 mil e 70 reais por ano. Vamos dizer assim, né? Mas lembrando que o mamão sai no quinto ano. E as frutas vão começar a produzir no terceiro, né? Então, vamos dizer que essa é a receita do quinto ano, né? Vamos dizer assim. Então, é isso. Nesse vídeo eu trouxe um pequeno conteúdo de um possível arranjo de uma agrofloresta com foco em frutas. Não pretendia esgotar o assunto, né? Falar tudo, todas as variáveis possíveis, né? Passei só algumas espécies, né? Para termos uma noção de como seria esse arranjo. E se você gostaria, né? De incluir alguma outra espécie que eu não falei aqui, é só saber o extrato dela. E aí você pode substituir nesse exemplo de consórcio. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. Nesse vídeo eu trouxe só uma pequena reflexão aí sobre agrofloresta com foco em frutas. Se você quiser saber mais sobre agrofloresta, entre no meu canal e assista os outros vídeos. Deixe aqui seus comentários, se inscreve no canal, liga o sininho, compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar agrofloresta para o mundo. Pode deixar seu comentário aqui também, porque se ficou alguma dúvida, eu respondo por aqui. E até mais e bora agroflorestar o mundo. Valeu!